Não vai falar nada, você tem certeza? Vai morrer! O que que aconteceu? Eu nem tava aqui. Eu nem tava, né? Caralho na boca! Brasileiros lichos! Brasileiros lichos! Brasileiros! Macacos imundos! Wow! Rapaz, um cara aqui já! Meu Deus do céu! Tava só o cara correndo desesperado aqui mesmo. Chegando mais um. Só vou dar uma recarregada aqui. Caraca, colete nesse modo aqui dá pra ostentar, hein? Que que é isso? Meu time já vai achar logo, logo também. Não vou nem precisar passar daqui pra eles. Quem é que ia morrer? Ajuda aqui, mano! Aqui! O cara tá falando que ia me matar porque eu não tinha falado nada. Eu nem tinha... Eu nem tava no jogo aqui. Eu tinha saído pra comer alguma coisa. Eu deixei no matchmaker. O cara falou que ia matar. Foi o primeiro a morrer. Uou! Caraca, de onde que eu tomei isso aqui? O problema não é nem estar silenciado porque eu sei que é dali. O problema é eu não saber de onde tá. Oh, meu Deus! Puxa essa escada! O que que você tem de errado? Puxa essa escada! Vai, neves pro teitão! Ok. Meu time deu conta. Vou pegar isso aqui. Talvez precisar. Eu acho que tem mais gente, cara. É horrível. Só dá pra saber quando a gente toma um hit, né? Ajuda! 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 Eu vou precisar subir ali pra juntar. Me revive! Me revive! 4 de vida! 3! Eu vou cair aqui. Eu vou cair aqui. Eu vou cair aqui. Não deu pra chegar, cara. Ficou mal. Os dois que estavam zoando no início da partida morreram. Olha só. Karma instantânea. Eu quero. Não, mas... Caraca! Que lag é esse? Não tem baú nenhum na minha casa Pior que tá muito fácil achar colete nesse modo Todo mundo aqui já deve ter Vou ter que ir, né? Agora já era Eu caí ali embaixo, aqui já cai o cara Ali tem Espera ele sair Tô jogando solo squad, então Eu vou jogar assim mesmo, porque nesse modo aqui E eu com esse fone ruim, tá difícil de saber De onde eu tomo o tiro Preciso ver os caras primeiro Não vai sair dali não O cara tá camperando ali, velho Dentro da casa esperando alguém aparecer Será que ele tá solo? Começou os bugs de novo Aí O que esse cara tá fazendo aqui? Eu acho que ele entrou com squad aleatório E ficou solo aqui Quebraram uma árvore na frente Espera que eu vou Espera que eu vou Ué Ué Tá todo mundo jogando sozinho Acho que o time daquele cara morreu Prestando muita atenção pra ver se não tem mais ninguém aqui Porque a camperagem nesse modo aqui tá extrema Tem que ficar olhando tudo Se eu for lá pegar o rush desse cara Deve ter negro nas casas Só esperando Parece que não tem mais ninguém aqui não Só parece Vamos ver o que acontece na hora que eu chegar aqui Oh, um ali Bora pra lá, né Acho que eu vou ficar em Salt Springs Já que esse modo é na camperagem Eu já sei até o que eu vou fazer Eu não tinha visto o cara ali Eu só achei que tava lá e eu tirei Eu vi ele parando ali na frente Eu não sabia que tava exatamente na moita Caraca, vai dar tempo dele usar colete Era esse? Ah, era Ele construiu só pra Sei lá Eu acho que ele achou que O tiro veio do outro lado Era aqui dentro Era aqui dentro Era aqui dentro Era aqui dentro O que pelos De repente A cultura Até Arière Para O que é que esse cara está fazendo? Agora eu não sei qual daqui que eu pego, acho que eu vou pegar, não, não quero isso aqui, vou ficar sem sub, a Stallend é melhor que ela, o cara estava na casa e não pegou o baulo lá em cima, estava campearando aqui. Parece que tem uma moita ali que é gente, mentira, porque moita nem é gente, eu acho que aquilo ali não para, não sei se foi alucinação minha ou ela mexeu de verdade, deixa eu sair por esse lado aqui, caraca, vou coçar meu nariz aqui, bem na hora que o cara apareceu, essa pistola daqui é muito melhor que até que a submetralhadora, ou não sei se o cara era ruim, vai que ele era, não é todo mundo tem skin que é bom, parece que houve mais um embaixo, já não sei se eu estou doido, ah mano, é muito shield, caraca. O único ruim da pistola é que eu não posso segurar o dedo, né? Essa pistola aqui é uma Scar silenciada rapaz, a única diferença é que ela tem menos bala, até parei de preferir a Scar do que essa pistola, na verdade eu parei de preferir a pistola do que a Scar, que eu preferia ela, mas eu vi que não compensa não, porque é muito fácil saber de onde está vindo o tiro, mesmo com a arma silenciada. O jogo aponta, você toma um tiro, tem uma seta gigante ali mostrando de onde veio, não tem porque eu usar mais essa pistola se você tiver uma Scar. Pelo menos eu penso assim, né? Às vezes acontece do cara não saber de onde o tiro veio também, mas é bem raro. normalmente são os iniciantes no jogo que não fazem ideia para que serve aquelas setas ali. não sei se vocês conhecem essa música, mas é antiga. Já parou de ser ouvido aqui há muito tempo, há muito tempo mesmo. Tô vendo ninguém não, cara. Tô ficando por aqui mesmo, porque nesse modo, se você der o primeiro tiro você tem muito mais vantagem do que no modo normal lá. Porque lá dá para você ouvir aqui, é muito difícil saber de onde está tomando tiro. Aí se eu ficar andando, tipo viajando assim... Oh louco, mais um golpe. Pegar a airdrop que caiu aqui em South Spring? Não, é Retail Row. Eu caí ele em Retail Row. Vai cair outro airdrop aqui na frente. Não dá para eu construir aqui, ó. Para esse treco. Se chegar nego de lá eu faço isso daqui. Vou pegar mais munição. Não, não preciso. Agora que eu vi quanto de munição que eu tenho. Posso matar 99 pessoas dá 100. Porque eu não vou usar esse tanto de munição. Olha aí, ó. Por que que eu queria usar esse treco? Que? Ah, tá. Eu esqueci que eu quebrei. Caraca, eu não acredito. Se você assistiu até aqui, isso significa que você gostou. Então lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Aê! Vamos ver se chegou outro ali. Eu tô se perguntando. Que? O que que aconteceu? Vai lá reviver ele aí. Pfff! Hahaha!